Na última semana, um paciente em surto psicótico invadiu um consultório, esfaqueou uma médica e matou uma agente de saúde. A secretária de saúde do município, Laura Leandra, disse que o motivo não foi um problema de mal atendimento, como havia sido divulgado pelo próprio paciente. Vamos ouvir. Se trata de realmente um problema de saúde pública, um paciente o qual tinha um diagnóstico de transtorno mental, realizava acompanhamento no CAPS. Então esse fato podia ter ocorrido não só no posto de saúde, mas como em qualquer outro lugar, na rua ou na escola, ou até mesmo no ambiente familiar desse paciente. A respeito do atendimento ofertado a esse paciente no CAPS, o primeiro acolhimento foi realizado ainda no ano de 2020. Depois ele ficou quase um ano sem aparecer na unidade, ou seja, ele tinha uma baixa adesão aos medicamentos e toda a terapia ofertada por aquela unidade. No mês de maio do presente ano, a genitora procurou a unidade, pediu ajuda para a internação. O médico fez toda a orientação à família a respeito, inclusive, da possibilidade de surto psicótico, de que a mesma deveria chamar o SAMU caso acontecesse. E, mais uma vez, trocou a medicação e pediu a vigilância da família. Em julho, essa mãe retornou informando que não houve melhoras. O médico solicitou uma internação no Hospital Paulo de Tarso, o qual é a referência em internação psiquiátrica. Em seguida, a central de regulação forneceu essa vaga ainda em junho para essa mãe. Ligou direto para ela, não informou para a Secretaria de Saúde ou para os estabelecimentos que fazem atendimento em rede de saúde mental. Essa genitora, ela procurou a UPA para que pudesse providenciar o transporte. O funcionário da UPA orientou, a assistente social orientou a mesma que devesse, da sua residência ou de onde está o paciente, ligar para o SAMU, até porque é uma equipe especializada em conter pacientes em surtos, em poder medicar esse paciente, para que assim ele fosse transferido para o Hospital Paulo de Tarso. Em contato com a coordenação local e também com a coordenação estadual, não houve chamamento dessa equipe. Gostaria aqui de destacar que a Secretaria de Saúde, através do SAMU, somente no mês de junho, julho e agosto, atendeu mais de 50 pacientes em surto psicótico. Então, sempre que é convocada essa equipe, essa equipe se desloca e busca esse paciente. Então, não houve esse chamamento. É de suma importância a gente ressaltar que o tratamento psiquiátrico é de responsabilidade do município, do estado, mas também que essa família possa acompanhar esse paciente, dar assistência e, se necessário, se esse paciente está trazendo risco para toda a equipe ou para a família, deve ser convocado o SAMU para levá-lo até uma unidade de pronto atendimento. Uma tragédia, né? Mais uma tragédia. A médica Jaqueline Matos de Croce, de 31 anos, saiu da UTI na última segunda-feira. A agente comunitária de saúde Regi Rouse Lopes de Oliveira, de 51 anos, foi sepultada em Pochorel na sexta-feira. O Antônio Anderson Ferreira Lima, de 34 anos, que confessou ter planejado o crime, foi preso em flagrante. A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que o exame de sanidade dele foi requisitado pela Defensoria Pública durante a audiência de custódia e deferido pelo juiz, mas ainda não tem confirmação se já foi realizado esse exame. O inquérito policial está em andamento, diversas pessoas já foram ouvidas e o delegado Alan Vitor Souza da Mata, da Delegacia de Primavera do Leste, é quem está conduzindo esse inquérito. Portanto, o rapaz segue ainda em custódia, deve fazer esse exame de sanidade para ver se segue para uma internação, como deve ser o caso. Claro, porque a própria secretária já disse que ele tem esse diagnóstico. E não para prisão. Claro.